Sob este céu azul paira uma canção Amargurada e triste a buscar solidão Mesmo estando só eu me sinto feliz Cantando a canção que embala Paris Fala de dor, prazer, fala de amar, viver Convida a tudo fazer e de tudo esquecer Mesmo estando só eu me sinto feliz Larará, cantando a canção que embala Paris Mulheres que passam, fazendo um sinal Mulheres que abraçam, tudo isso é banal É o mundo que acorda, chora, canta, sente, sonha, ama, vive e grita feliz Oh céu de Paris É o mundo que acorda, chora, canta, sente, sonha, ama, vive e grita feliz Fala de dor, prazer, fala de amar, viver Convida a tudo fazer e de tudo esquecer Mesmo estando só eu me sinto feliz Larará, cantando a canção que embala Paris Paris, 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 Paris Obrigado.